galera estou chegando aqui no plantio de melancia, estou aqui com o meu amigo Walter, vou estar falando com ele daqui a pouquinho, ele vai explicar direitinho para vocês, a gente vai dar um giro aqui na roça, a gente vai mostrar para vocês, lembrando que as melancias estão novas ainda, então ele já adiantou, falou que está nova, ainda vai crescer bastante, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Walter, só explica como que essa água chega até aqui. Ué, essa água chega aqui no meio, chega no canal, aí do canal tem uma bomba, aí a bomba puxa do canal e distribui em uma turbulação que passa aqui. Então a rede principal está aqui? É, está aqui embaixo, aí dessa rede a pessoa vai e abre um registro, aí que comanda para os outros para a pessoa rodar. É isso aí. Deixa eu aproveitar e te perguntar aqui. A pessoa cuidar de uma roça de melancia dessa e das bananeiras lá, que aqui é 5 hectares, né? 5 hectares. Quantas pessoas, tipo assim, funcionário? Ué, que comanda aqui é uma pessoa só, né? Só que aí quando o serviço aperta um pouquinho, ele vai e contrata aí duas pessoas, vem e faz o serviço, mas geralmente é só uma pessoa que mexe aqui. Onde a área aqui está quanto na região? Está 60 a 70 reais. Ele já está querendo 70. 70 reais, né? Para aquelas pessoas que quiser adquirir uma área aqui nesse lugar, você vai explicar mais adiante. Beleza. Tá bom? Acompanha o vídeo aí, pessoal. Está madura? Como é que é? Não, ainda não. Está verde, né? Está verde ainda. Aqui ele tem bastante, né? Tem bastante, a gente vai entrar aqui. Se tiver mais uns 30 dias por ela, já está boa. Ó, tem aqui ó, pequenininha aqui. Ali. Eu nunca vi uma roça de melancia a primeira vez. Aqui eu estou vendo uma roça de melancia, galera. Olha. Olha lá. Ó. Mais uma aqui, essa aqui está bonita. Elas crescem, elas crescem bastante? Chega a pesar até 20 quilos. Sério? É. Porque ela está pesando o quê aqui? Ela está pesando uns 4 quilos, né? Pesa uns 4, 5. É, 4, 5 quilos. Ó, já tem uma maior ali. Rapaz, é muito bonito, viu? Não tinha visto ainda não. Eu já vi em vídeo, né? Melancia chega a esse ponto. É muita coisa, né, Volta? É, e tudo é melancia. Olha só, galera. Vai até lá na beira do mato. A gente fala pequeno, mas não é tão pequeno assim, não. É um pequeno produtor, porque comparando com os grandes, é pequeno. Mas, aqui não é tão pequeno, não. Olha só. É muita coisa. Lá na nossa região, não tem. Olha o tamanho dessa. Aqui, se é um cara que não conhece, já quer tirar para pensar que está madura. E vai ver que está verdinha. Muito bem. Ô, Volta. Oi. Daquela vez a gente gravou o vídeo lá, você mostrando uma melancia. O pessoal gostou bastante do vídeo, viu? Aham. Gostou muito. E aqui a gente está lá de volta mostrando mais melancia. E agora aqui tem bastante. Tem muita melancia, galera. Tem muita. Isso aqui vai crescer demais. As melancias vão chegar até 20 quilos. Né? Imagina aí. Enquanto estiver tudo grande, a gente vê as de longe. Aqui uma pequena. Olha só. Tem bastante. E a terra aqui, galera. A gente pisa aqui. A terra afunda, viu? É terra boa demais. Aqui ele usa adubo aqui, né? Usa, velho. Usa adubo. Uma dúvida. Ô, Volta. Oi. O pessoal me... Ele faz perguntas. Muitas perguntas e eu não sei responder. Aham. Porque eu não moro aqui na região. Eu vim aqui... Eu vim aqui duas vezes só. Então... O pessoal, isso aqui... Como é que é que funciona essas terras aqui? Essas terras aqui dos pequenos aqui é 5 hectares, né? 5 hectares. 5 hectares. Eles são os... Donos? Como é que é? É dono. Não é arrendada não, né? Não. Esse aqui foi o cunhado meu que arrendou. Só que o proprietário é dono mesmo. Ah, tá. Então o seu cunhado, no caso, arrendou pra plantar melancia? Arrendou pra plantar melancia e banana, né? Ah, a banana também é dele? É. Ah, tá. A banana ali também é dele. É dele, né? Então ele faz o arrendamento aqui, trabalha na terra. É. E... Você sabe o valor de arrendamento? Aqui é 5 mil reais por ano. Que tamanho aqui é? É 5 hectares. 5 hectares. 5 mil reais por ano. Aí você arrenda 5 hectares de terra e pode plantar o que você quiser. Pode plantar o que quiser. Aí... Se a pessoa quiser renovar o contrato de novo, né? Aí chega o ano, aí se quiser... Renovar, renovar. Renovar mais. Desse jeito funciona. Aí eles... Vendem aqui mesmo ou... Como é que é? Tem alguém que vem buscar aqui ou eles entregam em algum canto? Entregam o que você fala? As melancias, por exemplo. As melancias? É. É essa aqui do cunhado meu, ele mesmo entrega. É que ele tem um caminhão, né? Então sai... Ele tem um lugar... Mas só que ele vende por fora também. Quem é que quiser comprar. Ele tem os pontos certos de entregar e também que a pessoa quiser comprar particular... Verdade. Compra. É isso aí. É bom se fosse dele a terra, né? É. Mas devagarinho chega lá, né, Volta? Verdade. Olha só. Qual é o nome do seu cunhado? É... Meu cunhado chama De Ilso. De Ilso? É. Grande abraço pra De Ilso. É... Ele é feirante aqui em Januária aqui, ó. Ele é feirante lá em Januária? É. Ele entrega verdura lá. Todo sábado. Ele pega a verdura de outra pessoa aqui? É. Ele sai comprando e aí ele mesmo produz, né? Ele tem melancia, sempre tem banana. Aí o que ele não tem, ele compra na mão do pessoal e revende lá em Januária. Ele faz essa linha aqui de Januária. É na Feira Livre? É. É lá na Feira Livre. Lá em Januária. Aí galera, ó. Feira Livre, Januária aqui. Se tiver por lá, é só encostar na barraca lá do... De Ilso. Que você vai ver vários produtos lá na bancadilha. Olha só o pão de banana. Essa banana... Essa banana tem o nome dela. Qual que é o nome dessa banana? A banana aqui é a banana Nanica. 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 Caturra. Então é essa a qualidade das bananas que eles plantam por aqui. Muito bem. Lugar bonito, galera. Olha só. Tem um morro lá do... De Itacarambi. Fica do lado de lá do Rio São Francisco. E do lado de cá os projetos. Projeto Jaiba. O maior da América Latina, não é isso? É o maior da América Latina, galera. Galera. Fiz um grande esforço para estar aqui hoje gravando algumas coisas que o pessoal gosta bastante. E a gente... Eu tento passar um pouco para aqueles que moram longe, que não conseguem vir aqui. Para poder saber como que é o pessoal vive na região. Do que que eles vivem, o que que eles fazem. Qual o trabalho das pessoas. Eu estou aqui no projeto de Jaiba, né? Pestinho da frente 3. E aí... Estou mostrando aqui. Tentando mostrar do meu jeito. Um pouquinho aí para vocês. Ficar por dentro. E a banana prata, Sérgio. E o outro lugar. Banana prata? É. Olha aí, galera. E também é um pedaço que não é grande. Não é pequeno não, hein? É bem grande, viu? Olha só. Muita banana. Quando estiver produzindo vai ser uma coisa muito bonita, né, moço? Muito bonita mesmo. E esse barulho de água? Oi? É água, é? É, tá molhando ali. Acompanhar aqui, né, que eu estou ficando para trás. Estou querendo mostrar direitinho. Tem uns pivôs. A água não dá para encostar perto. Olha lá. Olha aí, galera, ó. Está molhando, ó. Ixi. Olha lá. Esperar passar aqui para vocês verem. Essas bananas aqui é mais velhas. Já está produzindo, está soltando cacho. Olha lá. A guixa é velha, ó. A guixa é velha, ó. Muito da hora, hein? Aí molha demais, aí. E, ô, ô. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui que o pessoal pergunta para eu. Está respondendo para eles lá, né? Sei. E a água? Como é que funciona aqui a água? A água vem dos canal lá, que é uma bomba, né? A bomba retira do canal e manda para a roça. Mas aí tem taxa? Como é que é isso? Hã? Paga a taxa, né? Paga. Paga a taxa, né? Aí todo mês vem a conta de água e a conta de energia. Que não é muito barato também, não, né? Não, até que não é muito caro, não. Não? Não, até que não. Pelo tanto de água que é tirada e tal, não é muito caro assim, não. É como se fosse uma ajuda também para o produtor, né? Dá para trabalhar. Dá para trabalhar, né? Então, para a pessoa que quiser comprar uma área aqui, ou comprar, tem para vender? Tem, com certeza. Uma área irrigada aqui hoje, você acha até de 100 mil. 5 hectares? É, 5 hectares. 80 a 100 mil? É, 80 a 100 mil, acho. De 5 hectares, né? E tem água para fazer irrigação tudo, né? Eu tenho tudo equipado, né? Aí só para a pessoa entrar e trabalhar. Então, é um bom negócio para quem quiser trabalhar? Não é ruim, não, né? Não é ruim, não. Rui não é, não. Aqui tem muita área para vender. Olha aí, galera. Tem uma dúvida que eu estou tirando aí, que da outra vez eu não fiz essas perguntas. Então, para aquela pessoa que queira investir aqui na região para fazer plantios, você encontra aqui uma área com irrigação. A irrigação é por conta da pessoa, né? É, já vem toda instalada, né? Já fica toda... Você já compra com a irrigação instalada? É. Compre a irrigação tudo. Só para o cara aí trabalhar. Só para trabalhar? É. Olha que beleza, rapaz. Aí é só trabalhar mesmo. É. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Olha, para quem quiser adquirir uma área aqui com 5 hectares, a pessoa correndo atrás aqui consegue. Um valor aí mais ou menos aí de 80 a 100 mil. A gente está fazendo uma base aqui que o Walter, o Walter, galera, ele foi, ele nasceu e foi criado aqui no projeto Jaiba, né? Na frente 3, né? Na frente 3, né? Que fica do lado do projeto. É verdade. Então, ele conhece... Ele conhece e o que ele fala aqui é tudo certo porque ele é aqui da área mesmo. É. Muito bem, meu amigo. Vamos... Vou finalizar o vídeo um pouquinho adiante aí. Espero que você possa ter gostado desse vídeo, galera. Se gostou aí, ó, dá essa força para a gente aí para a gente poder continuar mostrando mais coisas aqui na nossa região. Na nossa região, do modo em geral, né? Porque a gente faz parte da região também, não é tão longe assim. É mais ou menos 80 quilômetros, 90 por aí até aqui. Então, a gente faz um esforço e chega aqui para mostrar essas coisas para vocês. Aquela galera que curte o meu canal, o José Borges, muito obrigado a cada um de vocês. E eu tenho que pedir para você, meu amigo, minha amiga. Se inscreva no canal. Dessa força aí. Se inscrevendo aí. Às vezes você vê os vídeos e não é inscrito. Vai lá. Não custa nada. Se inscreva lá. Ativa o sininho das notificações. E deixa aquele like no vídeo. Que ajuda bastante aí, beleza, gente? Mais aí um forte abraço a todos. Depois você acompanha os outros vídeos que a gente está fazendo aqui da região. E é isso aí. Ó. Eu tenho que falar com você aqui, Valter, no finalzinho do vídeo. É. Eu tenho que ser justo. Ixi. A água está geladinha. Deixa eu sair daqui. Eu tenho que ser justo porque para eu estar aqui hoje, Valter, eu pedi... Não foi bem... Quase um patrocínio lá em Condado do Norte. Eu sei. Eu vou estar falando em outro vídeo, agradecendo o pessoal lá, mas eu vou adiantar aqui para você. Uhum. Eles colaborou... Como é que é essa palavra? Colaborou? É. Eles ajudaram bastante lá. Uhum. Então eu conversei com eles. Eles entenderam. Eles gostam do meu trabalho. Eles querem ver eu indo para frente com esses vídeos aí. Eles ajudaram. Para eu estar aqui hoje. Uhum. Me ajudaram bastante. Então é isso. Depois eu vou fazer outro vídeo aí. Agradecer neles. Então é dessa forma que funcionam as coisas, né, Valter? Às vezes a gente não consegue ir sozinho no lugar, né? É verdade. Tem que ser sempre acompanhado. Com certeza. Com acompanhado, às vezes a gente chega mais longe, né? É. Às vezes não. A gente chega mais longe. Com as pessoas certas. Com certeza. Então é isso. Valter, muito obrigado, viu? Valeu. A gente vai continuar mostrando mais coisas. Isso aí. Falou. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aí, ó. Vai ter mais vídeos aqui da região. Valeu. Forte abraço. Tchau, tchau.